Veste os olhos, controle sua respiração Ensina a pessoa que você mais ama, imagine ela do seu lado Te abraçando, te dando carinho, te beijando, te dando um abraço Pense no melhor dia da sua vida Ah, acredita em mim, ainda não é esse aí O melhor está por vir Continue de olhos fechados e pense no seu maior problema No seu maior problema, no seu maior problema Pense nas crianças abandonadas na rua, passando frio e fome Das crianças que somem, das crianças que tem câncer Pense de novo naquele seu problema e pode comparar O dia ser pior, você não pode reclamar Relaxe sua mente, não pense em nada Você acredita em Deus Você acredita em Deus Ele pode te ajudar, é só você acreditar Você vai superar, então pode confiar Respire fundo, sinta a paz Neste momento Deus tá te ouvindo Põe as mãos no seu coração e faça um pedido Também peça pra ele proteger você e sua família E as pessoas que você compartilha no seu dia a dia Você não é santo, também tem pecado, seu corpo ainda é fraco Solta a voz do seu coração e peça perdão pelos seus pecados Esse é o momento certo, ele vai te perdoar É só você esperar que a vitória vai chegar Sua mente é seu guia, é o que Deus me diz Entre o bem e o mal, faça sua escolha e seja feliz Eu descobri sozinho, Deus gosta de boas ações Eu já fiz minha parte, torce paz pra muitos corações Se você se sentiu melhor, vou testar sua fé Passe essa mensagem para o maior número de pessoas Que você puder, sua mente é seu guia É o que Deus me diz Entre o bem e o mal, faça sua escolha e seja feliz Eu descobri sozinho, Deus gosta de boas ações Eu já fiz minha parte, trouxe paz pra muitos corações Trouxe paz pra muitos corações MC da Leste, mundodofunk.com